Quantos creem que Deus está cuidando de nós essa noite? Feche os seus olhos e se Deus tocou no meu coração essa canção, eu creio que ela tem alguém para falar nessa noite. Escute. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Dá teclado pra mim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar E as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender E a igreja canta Eu creio em ti Eu creio em ti Eu alho tarde E espero em ti Aí quando você está fraquinho Naquele canto chorando, Jesus pega no seu ombro e diz Quando você sente bem Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Eu, 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 eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que aquele mar eu posso acalmar E eu também sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir E o que eu tenho É bem, é bem, é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei Tua manhã Ei, querido Então recebe Que abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Descansa em mim